Música Não perca essa grande oportunidade, ligue agora mesmo para 519-9239-9413 e realize o sonho da sua casa própria com o residencial Gany Barbosa. Música Mais uma vez, a sanga das charqueadas registrou uma mancha escura diferente da coloração turva da água. No fim do ano passado, agentes da Secretaria de Meio Ambiente realizaram a coleta da água para a realização de análise. Bom, ao constatar essa triste cena, isso já está sendo decorrente de alguns meses. Então, por parte da Prefeitura Municipal, através da Secretaria do Meio Ambiente, a gente, desde a primeira vez, já está apurando administrativamente qual é, da onde é que está surgindo essa poluição. A gente já abriu um processo administrativo para apurar. Até então, não temos provas concretas de qual é o tipo de atividade ou indústria que está ocasionando esse derramamento de efluente aqui na nossa sanga, né, cujo despejo corre na fosa da sanga das charqueadas, que vai para a lagoa. Então, inicialmente, a gente já fez coletas alguns meses atrás e hoje a gente está fazendo novamente. Nesta semana, a mancha trouxe novamente um mau cheiro para os moradores dos arredores. O lixo acumulado, além dos diversos pontos que despejam esgoto residencial, são um dos principais problemas que afetam diretamente a Lagoa dos Patos. A Lagoa dos Patos A Lagoa dos Patos